Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Saca com a Luz. Esse é o 27º episódio de hoje e bora que bora. Hoje tem um segundo jogo aí da Copa do Brasil aí, né? Vamos começar o vídeo com tudo hoje. E galera, se não for inscrito, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações e passe nos nossos canais parceiro. Link na descrição. Beleza? Vamos ver os jogos de hoje que nós temos aí com a Luz. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai estar jogando um partido importante aí pela Copa do Brasil contra o Fluminense, CSA, Cuiabá, Ceará e vamos pegar e ir finalizando o vídeo contra o Botafogo de São Paulo. Beleza, galera? E vamos que vamos. E galera, mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela ajuda e pela força que vocês estão dando aí na nossa Saga da Luz, né? Vamos que vamos. Se Deus quiser, vamos subir para a Série A e vamos chegar cada vez mais longe aí na Copa do Brasil. E vamos dar uma olhada aqui no time do Fluminense Fluminense. O time do Fluminense aí que tem o P.H. Ganso. Lembrando que a gente empatou, né? A gente empatou o primeiro jogo aí. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. O primeiro jogo a gente empatou aí em 1x1, né? No... Acho que foi no Maracanã esse jogo. É. Foi no Maracanã. A gente empatou 1x1 aí contra o Fluminense. E vamos lá, mano. 0x0 para nós e a classificação. Claro que se estivesse contando gol fora de casa, né? E vamos lá. Empate. Nós sabemos que é... É pênalti, né? Na Copa do Brasil. Beleza? Vamos estar escalando aí o time aí. Vamos jogar no famoso 4x4-2 aí. Vamos jogar com o Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Sancelo, Ramon, Carlos Iraola, Rogério e Ralf, José e Castileiro. E Marcos Vinícius no gol. Beleza? Vamos que vamos. Partiu! Começa o jogo para a Portuguesa e Fluminense aí pela Copa do Brasil. Vamos lá. Fluminense faz primeiro aí com o Antony. Tem pênalti para a Portuguesa, hein? Vamos lá. Vamos estar colocando o Vitão aí para bater o pênalti. Vamos lá, Vitão. Está nas tuas mãos, irmão. Bora lá. Vitão. Manda uma bomba aí. Vai para fora. Perdeu, Vitão. Pênalti aí, mano. Vamos lá. Até agora 1x0 para o Fluminense. Vamos lá, mano. Vamos, Lusa. Estamos jogando em casa. Vamos manter as nossas forças aí. Beleza? Vamos manter o mesmo time. Vamos que vamos, mano. Boa! Rafael Furtado empata para a Portuguesa aí. Boa! Castileiro faz 2x1 para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa! Vamos! Fim de papo. Vencemos aí o Fluminense. Todo poderoso Fluminense aí. De virada aí. O Fluminense abriu o placar com o Antony aos 18 minutos. O Vitão perdeu o pênalti. Rafael Furtado faz um empate. E o cartileiro, o zagueiro artilheiro, mano, faz 2x1 decretando. Sim! A Lusa está na próxima fase da Copa do Brasil. Tivemos 53% de posse de bola, 25% de finalização, 18% de desarme e 16% de passos errados. Vamos dar a olhada quem vai ser o nosso próximo adversário aí na Copa do Brasil? E tá aí, galera! É o Atlético Paranaense. Vamos estar decidindo. Vamos estar jogando em casa o primeiro jogo e decidir fora de casa, né? Na Arena da Baixada. É isso aí. Tem clássico, hein? Clássico paulista aí. Entre Santos e Corinthians. Beleza? Vamos estar avançando aqui. Vamos ver quanto de grana a gente ganha. Tá aí a Liga Europa, né? Bora lá! E convite para ser técnico de outro clube, né, mano? Vocês sabem que a saga é da Lusa, né, mano? Seria estranho eu estar aceitando outro clube, né? Ou estar rejeitando aqui. Beleza, beleza! E com isso, quanto será que a gente ganha de premiação? E tá aí, galera! A gente ganha 7 milhões pela vitória por ter passado para a próxima fase aí na Copa do Brasil. E a Lusa... Pá que tá, hein? E estão deixando a gente sonhar. Enquanto estão deixando a gente sonhar, a gente vai estar jogando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B contra o CSA. Que tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. Tem um... O Bruno José, né? É... Tem 121 gols, mano. Nossa, tem gol da idade, hein? Tem gol da roda aí. Beleza, beleza! Vamos lá! Tá salvando aqui, mano! Vamos estar pegando o CSA aí, que é o sétimo colocado. Nós é o quinto, né? No Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos estar salvando. Vamos estar escalando aqui o time. Vamos estar jogando em casa de novo. Vamos jogar de branco. Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2. O Federico Justinho voltou aí de... De suspensão, né? Tava suspensão na Copa do Brasil. Não jogou. Mas vamos lá, mano! Partiu! Começa o jogo para Português e CSA no Canindé. Vamos que vamos, Lusa! Começa aí o jogo até agora 0x0 no primeiro tempo. A gente está finalizando mais. E Rafael Furtado abre o placar para a Lusa. E é fim de papo no primeiro tempo. Vamos que vamos, Rafael Furtado. Está jogando muito, hein? Está jogando muito aí. Eu vou manter o mesmo elenco. Partiu, mano. Vamos que vamos. Boa! Jonathan empata aí para o CSA. Vamos que vamos, Lusa! Sou mais você aí, mano, jogando em casa. Vamos lá, mano? Vamos tentar aquela virada aí, mano? Vamos! Fim de papo, galera! Empatamos aí contra o CSA aí, mano. Tomamos um gol aí aos... Um minuto de jogo no segundo tempo aí, mano. Gol do Jonathan Machado. Tivemos 56% de posse de bola. 18% de finalização. 14% de desarme e 16% de passes errados. Beleza! Vamos estar comendo a classificação aqui. Está aí a Série A. Vamos dar uma Série B. A gente vai para a quarta colocação aí com esse empate aí. E estamos aí, mano. Estamos na briga. Estamos na briga aí, literalmente, pelo campeonato brasileiro da Série B. Estamos aí brigando para classificar e vamos que vamos, mano. Vamos lá. Vamos estar avançando aí. Está aí os técnicos sendo demitidos. Beleza, beleza, beleza. Copa Libertadores final aí, mano. Universidade Católica é campeã da Libertadores em cima do Flamengo, mano. Está aí, mano. 3x1 fora os ameaços. Beleza, vamos continuar avançando até a Liga Europa, né? Bora lá, bora lá, bora lá, que agora vamos enfrentar o Cuiabá, né? Eu ia falar Guarani, mano. O Cuiabá aí, né? O Cuiabá que todos sabem aí que subiu, né? Subiu para a primeira divisão, né? No campeonato brasileiro aí. O Cuiabá aí tem um bom elenco na vida real. Vai brigar muito aí no campeonato brasileiro. E vamos lá. Está aí o time do Cuiabá aí, mano. Seu artilheiro máximo é o Reiner, com 71 gols aí. Beleza, vamos lá. Vamos estar pegando o Cuiabá aí. Vamos estar escalando o time aí no famoso 4-4-2. Vamos jogar de vermelho. Vamos aí escalar o time no 4-4-2. Beleza, o time que vai a campo é Vitão. Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Anucelo. Ramon, Federico, Rogério, Ralf, José e Castilhão. No gol, Marcos Vinícius. Beleza, sem mais delongas. Partiu. Vamos tentar ganhar 3 pontos fora de casa. E bora! Vamos lá. Começa o jogo aí. Matheus Vargas abre o placar aí para a portuguesa aí. Jogando fora de casa. Cuiabá empata aí com o Rodrigo. Vamos que vamos. Vira com o Reiner. Vamos lá. O time todo está com cartão. Vamos manter o mesmo elenco. Vamos embora. Boa! Rafael Furtado empata o jogo para a portuguesa. Vamos que vamos, Lusa. Ramon é expulso. Deixa eu ver. Eu vou tirar o Vinícius Anucelo. Vou colocar ele aqui de volante. E vou estar trazendo o Carlos Iraola. Vou estar atrasando um pouco o Vitão. Beleza. E bora para o jogo. Vamos lá. Até agora 2x2. Vamos que vamos, Lusa. Vamos tentar virar daí, mano. Com a menos. Vamos lá. Boa! Fim de papo aí. Empatamos contra o Cuiabá. Matheus Vargas abriu o placar. Rodrigo empatou. Reiner virou o jogo. E Rafael Furtado empatou ao zero minuto do segundo tempo. Tocou a bola, fez gol. Beleza, beleza. Vamos estar vendo classificação aí. Está aí a Série A. Flamengo e Santos brigando aí. Brigando aí para ver quem vai ser campeão. Vamos ver a Série B aqui. A gente mantém a quarta colocação aí com 38 pontos ganhos. O Cuiabá é o décimo quinto aí. Beleza. Vamos que temos jogos... Jogo aí contra o... Temos um jogo muito importante aí contra... Agora não esqueci o nome. Contra o Ceará, mano. Vamos jogar aí pela 22ª rodada aí contra o Ceará. Antes de ir para o jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Artilheiro aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá. É o Negueba do Vitória com 17 gols e 21 jogos. Aí o Bruno José do CSA com 14 gols e 21 jogos. Cristiano do Confiança com 12 gols e 19 jogos. O Henri Vaca, mano. Do Atlético-Ans com 12 gols e 19 jogos. Esses são os artilheiros aí. Beleza. O nosso artilheiro aqui é o Rafael Furtado com 7 gols. Em 19 jogos. Beleza, beleza, beleza. Eu vou estar salvando aqui. Vamos estar pegando o Ceará aí. Jogo importante aí. Vamos estar jogando em casa. Vamos tentar... Garantir os 3 pontos aí, né? Para a gente. Por que não? Beleza. Eu acho que o Rafael Furtado e o Ramon não vão jogar esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui no time do Ceará. O time do Ceará também é um time de 1ª divisão, né? Tem uns bons jogadores aí. Tem aqui o Dudu Brandão. Cadê? É o Dudu Brandão aí. É um bom jogador. Eu estou de olho nele aí. Quem sabe para o futuro aí eu tento contratar ele. Beleza. Vamos estar escalando aqui o elenco aqui. Vamos estar jogando de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. A gente tem 3 desfalques. 3 não. 4 desfalques aí para o jogo de hoje. Beleza. O time que vai a Campo é Vitão. Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Ancelo. Carlos Giraola e Federico Justinho. Rogério e Cristian. Ronaldo e Castileiro. Na zaga e no gol. Marcos Vinícius. Beleza. Partiu. Começa o jogo para a Portuguesa e Ceará aí. Nunca nem der. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora 0-0. A gente tem pouca posse de bola, né, mano? O Ceará está com bastante posse de bola. E o Vitão abre o placar aí para a Lusa. Vamos lá. E fim de papo do primeiro tempo, mano. Que jogo é esse, amigos? Partiu, mano. Bora começar o segundo tempo aí, então. Beleza. Vamos lá. Começou o segundo tempo aí. Até agora 1-0 aí para a Portuguesa. Lima. Eita, que jogo maluco, mano. Matheus Vargas empatou. Felipe Almeida vira o jogo. Eu não vi quem fez os gols do Ceará. Vamos dar uma olhada agora. Vitão faz 1-0 aí aos 45 minutos do primeiro tempo. Lima empata aí no comecinho do segundo tempo aí, galera. Matheus Vargas vira o jogo. Lima empata de novo. E Felipe Almeida vira que vira para a Portuguesa aí. E com isso a gente ganha de 3 a 2, mano. Uma renda de R$ 276 mil. Tivemos 45% de pontos de bola. 19% de finalização. 15% de desarme. E 13% de passes errados. Beleza. Fomos bem aí. Jogamos em casa. Vamos ver como é que ficou a classificação. Tá aí o Santos. Vai liderando aí o Campeonato Brasileiro da Série A aí. O Flamengo tropeçou. Vamos ver como é que tá a Série B. A Série B tá pegando fogo, amigos. A Lusa tá com 41 pontos aí. Se o campeonato terminasse hoje, nós estaríamos classificados para a Série A, mano. Tamo aí com 41 pontos. O líder é o Goiás com 51. Atlético-Guaniense vem em segundo com 43 pontos. Náutico em terceiro com 43 também. E a Portuguesa logo em seguida. Esses são os... 4 primeiros que subiriam para o Campeonato Brasileiro Série A. E agora vamos para o último jogo que vai pegar fogo. O Campeonato Brasileiro Série B, mano. Vamos estar jogando aí contra o Botafogo de São Paulo, que é o 18º colocado aí no campeonato. E vamos estar salvando aqui. Vamos lá. É jogão, hein? 23ª rodada aí. O campeonato vai pegando fogo aí. Tá chegando na sua reta final aí. Faltam 15 jogos para terminar o campeonato aí. Tamo com 12 milhões. Eu acho que eu vou tentar a contratação de um atacante melhor para a posição pela direita. Joga pela direita. O atacante bem melhor. Mas não agora, no próximo vídeo, tá, galera? Beleza? E deixem dicas aí, mano. Deixem dicas aí para o atacante e para a Lusa, mano. Beleza? Tamo junto. E vamos que vamos. Ou deixem dicas para a gente melhorar outras posições. Beleza? Valeu. E bora lá. Bora dar uma olhada no time de Botafogo aqui. Tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. O Murilo Oliveira. Seu artilheiro máximo aí do campeonato. Ele tem finalização em resistência. É um baita jogador. Beleza, beleza, beleza. É, os caras têm uns bons jogadores no time da Série B, mano. Vamos estar escalando aí o elenco aí, mano. Vamos jogar fora de casa. Eu vou jogar jogando em vermelho. Vamos escalar o time no famoso 4-4-2. Voltou bastante jogadores aí. Vamos ver aqui. É, vai jogar o Edson, o Edson Carioca mesmo. Porque o Souza é um pouquinho mais fraco. O Iraola também é volante. Ele é volante. Beleza? Partiu! Começa o jogo para Botafogo em português aí. Rafael Futado já abre o placar em 6 minutos aí. Vamos que vamos, Lusa! Vou botar o Vitão. Vamos lá, Vitão. Vamos lá, Vitão. Está no teu pés, mano. Vamos lá, Vitão. Prepara para bater. Chute forte e... Grande defesa do goleiro. Perdeu o pênalti, Vitão. Tem que aprender a bater pênalti, Vitão. Vamos lá. Até agora, 1x0 aí, Lusa. Vamos que vamos. Apito hábito. Fim de pá para o primeiro tempo. Vamos lá, mano. Eles vão vir para cima, hein, gente. Eles vão vir para cima. Vamos manter aí o mesmo elenco e partir o segundo tempo. Vamos embora. Boa! Ramon faz 2x0 para a portuguesa aí. Vamos que vamos, Lusa! 2x0 no Botafogo aí fora de casa. Um resultado excelente. Vinícius Anucelo se machuca. Eu vou estar colocando aqui o Carlos Iraola. E beleza, partiu. Vamos lá. Fim de papo, galera. Vencemos mais uma aí no Campeonato Brasileiro Série B, mano. Vamos lá. Gols de Rafael Furtado e Ramon, mano. Lembrando que Vitão perdeu o pênalti. Eu vou botar ele para treinar pênalti, mano. Tivemos 37% de posto de bola, 15% de finalização, 13% de desarme e 20% de passos errados. Vamos ver como é que ficou o Campeonato Brasileiro Série B. O Santos vai liderando o Campeonato Brasileiro aí da Série A. Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro Série B. E a Lusa vai à segunda colocação no Campeonato. Boa, Lusa! Vamos que vamos. Só estamos atrás do Goiás. Estamos 10 pontos atrás do Goiás. Mas beleza, mano. Já de se classificar está ótimo. E vamos manter a gente aí nesse pilotão de cima aí, mano. Para tentar se classificar para a Série A, mano. Vamos embora. Vamos continuar avançando aí. Os técnicos estão demitidos. Beleza, beleza. Vou estar salvando aqui. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Dessa nossa... Desse nosso vídeo de hoje, mano. Meta de 50 likes, mano. 50 likes. Eu sei que vocês conseguem bater essa meta fácil, fácil, mano. E obrigado aí ao apoio de todos aí. Na nossa Sagrada Lusa aí. Tamo junto. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem no nosso canal, parceiro. E beleza, galera. Tamo junto. Falou e fui. Pra cima deles, Lusa. É nóis. Tchau. E aí Tchau. Tchau. E aí